Para nos brindar com a bela música, é um amigo de muitas jornadas. Fui muito com ele para o festival. Andar com o Mauro Moraes é quase caneco no bolso. É um dos melhores compositores e melhores artistas do Rio Grande do Sul. Vamos ver o aplauso carinhoso de Bagé, porque no palco está muito bem acompanhado meu amigo Mauro Moraes. De violão e gaipa, Levou o mundo afora, Campeando agora, Das coisas do pago, Comigo os amigos De prosa e de mate E alguma saudade Berrando com o gado Dou pasto pra alma Me afirma o lumbilho Levando de tiro O que me faz bem Um baio encerado Um bom cabos negros Que pelo cabresto É um pico de lei É um pico de lei Vamos ao chave, É um pico de lei Os arreis dos bueiros O trote jasqueiro É um braço e pandeiro Parando o rodeio pra misturar E de violência E de violência E de violência Bebe ou não e gaipa, Levou o mundo afora, Campeando agora, Das coisas do pago Das coisas do pago Comigo os amigos Comigo os amigos De prosa e de mate E alguma saudade Berrando com o gado Dou pasto pra alma Me afirma o lumbilho Levando de tiro O que me faz bem Um baio encerado Um bom cabos negros Que pelo cabresto É um pico de lei Vamos ao chave, É um pico de lei Os arreis dos bueiros E o trote jasqueiro É um braço e campeiro Parando o rodeio Pra misturar curar Vamos ao chave, É um pico de lei Os arreis dos bueiros E o trote jasqueiro É um braço e campeiro Parando o rodeio Pra misturar curar Parando o rodeio Pra misturar curar Parando o rodeio Pra misturar curar Neto Neto